Mas, Chico, que honra pra você. Nós não podemos perder tempo. Nós vamos pegar o avião em São Paulo. Avião? Eu? Eu não. Mas por quê? Porque uma vez caiu lá no quintal de casa e se partir fogo não sobrou nem arma de mosquito. Ora, Chico, aquilo foi descuido do aviador. E eu sei lá se o aviador vai descuidar comigo também. Não vai acontecer nada. É sim, eu tenho certeza que não acontecerá nada. Mas, gente, eu não andei nem de charrete, eu não vou entrar nesse... eu não entro nada. De avião eu não vou. Mas o importante é chegar no rio sem demora. De avião eu não vou. É muito raro um avião cair. Mais raro é eu entrar dentro dele. Olha, gente, você quer saber de uma coisa? De avião eu não vou. Atenção. Quieto. Eu disse pra não se mexer. Estragou outra chapa. O que tá me assustando é esse relâmpago. Mas esse não se mexe. Vamos bater outra chapa. Agora somente com a noiva. É melhor sentar aqui em cima. O público prefere assim. Mas eu prefiro assim. A noiva é minha e só eu que mexo com ela. Isso. O herói ao lado das suas ursineias. Que dursineias, homem. Que dursineias. Você não acerta a uma. É inocência. Não se mexa. O herói ao lado daquela que inspirou para o grande feito. Aqui estão os guaranás. O manejo a minha e o herói da cidade. Muito obrigado, senhor. O senhor não me deve mais nada, seu Chico. Aquela dívida o senhor está perdoado. Agora, se eu quiser comprar uma boa casa, eu vendo baratinha. É só o senhor quiser fazer o negócio. Se eu soubesse, já tinha salvado mais trem. Esse negócio tem álcool? É guaraná mesmo, dona Marcelina. Dá licença. Eu preciso falar com você. O senhor não está dando importância em minha entrevista. Eu represento uma revista com uma tiragem de mais de meio a um milhão de exemplares. E que é lida por mais de dois milhões e meio de pessoas em todo o Brasil. É uma imundície de gente, não? Chico Fumaça, sua fama é nacional. Olha só aqui. Um telegrama do doutor Limoeiro dizendo que você vai receber uma condecoração do presidente da república. Mas é do presidente mesmo, é? Chico, você botou o nome de Jequitibá nos mapas do Brasil. Por que não estava? O presidente da república em pessoa quer condecorá-lo no Palácio do Catete. Nós seguiremos amanhã para o Rio. Amanhã? Mas será que o homem não está viajando? Eu acho que não. Mas Chico, que honra para você. Nós não podemos perder tempo. Nós vamos pegar o avião em São Paulo. Avião? Eu? Eu não. Mas por quê? Porque uma vez caiu lá no quintal de casa e se pati fogo e não sobrou nem arma de mosquito. Ora Chico, aquilo foi descuido do aviador. E eu sei lá se o aviador vai descuidar comigo também. Não vai acontecer nada. É sim, eu tenho certeza que não acontecerá nada. Mas gente, eu não andei nem de charrete, eu não vou entrar nesse... Eu não entro nada, de avião eu não vou. Mas o importante é chegar no Rio sem demora. De avião eu não vou. É muito raro um avião cair. Mais raro é eu entrar dentro dele. Olha gente, você quer saber de uma coisa? De avião eu não vou. Tá vendo? Até que tá bom, né? Se é bom nada, eu vou saltar agora mesmo, sabe? Fica quieto aí, ô. O que fica que eu quero saltar, ué? Fica quieto aí. Ô, moço. Manda parar esse negócio que eu quero saltar. O senhor está passando bem? Não, senhor. Eu estou passando muito mais. Um momento, eu vou trazer um cafezinho pro senhor. Eu não quero café nenhum. Quero que esse negócio pare pra descer. Agora não pode parar. Se parar, cai. Ah, então não para, não. Então, manda seguir. E que não pare nunca mais. Por quê? Por que que eu fui salvar o trem? Por que que eu não deixei aquele povo cair no buraco? Buraco? Você quer jogar buraco, ué? Quem é que quer jogar buraco? Buraco foi esse que eu me meti. Eu vivia tão bem. Tão bem que eu vivia. Miserável, sem nada. Sem casa, sem comida, sem nada. Mas, pelo menos, eu vivia feliz. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL